Música É isso aí, vamos ali encontrar agora o Fernandão, ele que é de família de tirandeiro, ele junto com os amigos dele se juntaram para fazer um grupo de cirandas, só de jovens, para resgatar e para manter as raízes tirandeiras de Paraty, as raízes caiçadas. Bora lá, vamos lá. Música A ciranda está em tudo no Rio de Janeiro, o mesmo jeito que está a canoa, está a ciranda. Música O tradicional da ciranda é a viola, o violão, a rabeca, o pandeiro, que é o adufo, e a caixa de folia, e a timba, né? Música Pô, é muito louco, não ia existir a rabeca na ciranda de Paraty, e depois de 30 anos o Fernandinho está tocando, é um rabequeiro de Paraty. Que eu conheço... Eu conheço dois rabequeiros, que eram o seu Ezequiel e o seu Zé Leonardo, mas aí desde que eles faleceram não apareceu mais rabequeiro por dia. Eu sou muito esponjante, viu? Esse momento agora é um momento de resgate, né? Música Paraty é uma cidade que foi abandonada durante o tempo, acabou o ciclo do ouro, acabou o ciclo do café e da cana de açúcar, a cidade parou. Todo o folclore que a gente pratica aqui em Paraty é o único dessa região aqui. Música Não chegaram outros ritmos, a ciranda era vivida aqui mesmo. E a ciranda e mais de não sei quantos alambiques que tinha aqui na época, então era cachaça e ciranda. Música Seja depois do Natal, né? Aqui em Paraty, a festa religiosa mais importante. Música E a ciranda e a festa divina, elas é como se fossem uma só. Uma não pode existir sem a outra. Música E é como o Paraty, né? Que é a serra e o mar, né? Namorando. Música Música A ciranda é a coisa que a gente toca, ela é a mesma que era tocada 100, 200 anos atrás. Música Essa é a despedida, adeus, adeus querida. Música Valeu! Valeu! Valeu, valeu! Viva a sua verdade! Música 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 Música